Uribe, deixa eu trazer mais informação aqui para você falar conosco, porque acabou de sair números da nova pesquisa Atlas Intel para a Prefeitura de São Paulo e a gente vai trazer esses números e já repercuto aqui começando pelo Gustavo Uribe. Guilherme Boulos do PSOL aparece com 32,3%, Pablo Marçal do PRTB 30%, Ricardo Nunes do MDB que tenta a reeleição aparece com 20% aqui na Atlas Intel, Tabata Maral do PSB 10,5%, Marina Helena do Novo 3,6%, José Luiz da Atena do PSDB 2,8%, Altino Prazeres do PSTU 0,5%, Ricardo Senes do UP 0,3%, Bebeto Haddad do DC e João Pimenta do PCO não pontuaram na Atlas Intel. O levantamento ouviu 1.806 eleitores de São Paulo entre os dias 1º e 3º de outubro, ou melhor, entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%, pesquisa que está também registrada na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 10% aqui na Asia 2º,